Decisões da Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferidas durante o recesso forense serão publicadas diariamente no Diário da Justiça Eletrônica. É a primeira vez que as decisões tomadas pela Presidência do Tribunal durante o recesso e as férias coletivas dos ministros serão publicadas diariamente no Diário da Justiça Eletrônica. O objetivo é permitir que as partes e os advogados tenham ciência das deliberações do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ou pelo vice-presidente da Corte, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. Assim, o advogado não precisará mais peticionar nos autos para ter acesso à decisão durante esse período. Vale lembrar que os prazos ficam suspensos e só voltarão a correr com o início do ano forense, em 1º de fevereiro.